Bom gente, aqui eu sou o Marcos Carrolho do SOS Motorista, vou dizer agora SOS Motorista porque fica mais direcionado, né, motoria, SOS Motorista, né, um negócio mais focado em condutor de veículo, né, motorista que só dirigir é um verbo, né, então vamos lá, estou aqui, com mais um aluno, né, mais um cliente que procura aqui o SOS Motorista pra poder a gente resolver o problema, né, os problemas que ocorrem na hora que vai dirigir, né, vamos dar uma paradinha aqui, aê, parou isso, usa o freinho, né, pra dar a chegada, bota no ponto morto aí, bom, eu estava mostrando você dirigindo aqui, sozinho, né, conta aí como é a sensação agora dirigir sozinho, assim, sentir um carro no domínio dele aí, você sozinho, é, dá um pouco mais de confiança, você sente mais seguro, né, você sente com uma pessoa do lado só, feretando aí, né, é, aí você fica meio travado e vai fazer alguma coisa, tem o cara olhando, é... pronto, me diga por que que você procurou o SOS Motorista agora, o que foi que você estava sentindo, o que que achou, assim, disse, pô, vou procurar ajuda no SOS Motorista, eu não é SOS Dirigi, né, eu digo, vou estar SOS Motorista agora, porque que é mais bacana, né, por que você procurou, foi buscar ajuda, o que é que estava sentindo, né, eu estava sentindo dificuldade, é, no primeiro dia de aula, estava muito travado, e com as primeiras aulas que o senhor também passou, já foi me sentindo mais... mais solto, né, mais solto, é, e como era na autoescola, a sensação na autoescola, né, porque tu sabe, né, cada um tem uma sensação, né, cada um lugar tem uma sensação, né, é, sensação na autoescola é, assim, é meio que você se prepara para fazer a prova só e pronto. Como é que tu encara, assim, as didáticas, as coisas, as metodologias, como é que tu pode fazer com um diferencial na comparação? Ah, é muito diferente, assim, lá é mesmo que fica, assim, mais, uma coisa mais mecânica, mais, entendeu, aqui a gente... É muito frio, né, lá. Aqui a gente consegue ter um... Aqui a gente tem mais calor humano, não tem não? É, tem uma interação melhor, acho que, bem melhor. Você sente que a metodologia que a gente utiliza aqui, ela foca mais o... o... a pessoa, né? É, eu digo, assim, é, são as situações que você vai, vai ter no dia a dia, né, que é o que você vai fazer. É, foi bem mais, bem mais livre pra mim fazer esse tipo de manobra agora, pra ter a noção, porque tá aquela coisa engessada que você tem que fazer, aí tá pra cá, um pouquinho mais pra lá, tá, eu acho. Tu fazia, mas não entendia onde é que tava indo, por que tava indo, né? Exatamente. Pois é, você tá gostando aí do S.O.S.? Eu gostei. Não é não? É, porque isso aqui é o povo tá ouvindo aqui a gente, né, que é aí, que é suave, né? Eu vou botar no povo, já tô pagando, né? Não é verdade? Então você recomenda, recomendaria pro povo que tá aí todo meio, assim, com dificuldade, assim, de entender o negócio, que o cara tá passando ali, pá, o cara fica bem mais solto, não fica não? Recomendo, recomendo, com certeza. Beleza, então, gente, isso aí, ó, bota aí, dá mais uma voltinha aí pra gente, né? Vou por aí, bota a primeirinha, e vamos saindo aí no garazinho. Vai pelas bordinhas aí. Tá vendo, gente? Isso aqui eu tô comprovando aqui o que a gente faz, né? Vagazinho, sem dar aquele tranco, né? Amanha. Olha aí. Vê aí. Faz logo o teu contato aqui, hein? Então, se você não consegue, não conseguia, enfim, hoje não consegue, tá muito engessado, né? Pra poder evoluir nas tuas aulas, faz o contato aqui com a gente, vai ser o dia que você vai se dar mesmo. Bom, grande abraço e até os próximos vídeos.